Os adolescentes aproveitam o semáforo fechado para oferecer doces e salgadinhos aos motoristas. Mas eles não deveriam estar aí trabalhando. Situações muitas vezes naturalizadas. Muitas vezes a gente está na feira abordando as crianças e adolescentes e passa um cidadão do lado e fala deixa o menino trabalhar, é melhor trabalhar do que roubar. Então na cabeça das pessoas ele acha que aquilo ali é normal, porque ele é pobre e tem que trabalhar. Poliana trabalha há 10 anos vendendo frutas no semáforo. Mãe solo de duas crianças precisou levar o filho mais velho de 15 anos para ajudar. Eu moro na periferia e assim é muito complicado você deixar a criança muito solta. Eu queria ocupar a mente do meu filho de qualquer forma. Então o final de semana ele ficava muito tempo livre. Comecei a trazer ele para cá para trabalhar comigo, trazer ele para cá o sábado, era só sábado que ele trabalhava. E também para ele ter o dinheiro dele no final de semana. Até que um dia, Péricles, que é coordenador de um projeto que atua para tirar menores do trabalho infantil, abordou a família. E expliquei para a mãe dele que a gente tinha uma alternativa melhor para ele. E ela aceitou, nós fizemos o cadastro dele, encaminhamos para a EDP na época e ele fez um curso de serviços administrativos. Então ele fez a formação profissional, fez lá um curso de um ano e pouco, teve a carteira assinada. O Feira Sem Trabalho Infantil atuou para retirar 128 crianças e adolescentes nesse ano no estado. Hoje, Yuri está com 18 anos, faz curso técnico de eletricista e está no ensino médio. Muitas crianças e adolescentes trabalham em semáforos como esse, vendendo frutas e doces. Grupos de fiscalização das principais prefeituras da região metropolitana apontam que os registros são feitos, na maioria das vezes, em locais de grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus e feiras livres. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, no acumulado dos últimos três anos, o Espírito Santo é o quarto estado do Brasil com o maior número de flagrantes de trabalho infantil. É necessário que o poder público desenvolva, além de um conjunto de políticas públicas para minorar essa realidade, também aperfeiçoe os instrumentos e mecanismos de combate, enfrentamento e fiscalização contra o trabalho infantil. Ganhar o pão de cada dia nunca foi fácil para Poliana. Ela mesma começou a trabalhar quando era adolescente e agora, pela primeira vez, sonha com o filho fazendo faculdade. Quando eu trouxe ele para cá, não foi legal. E quando o Sr. Pélix me ofereceu essa ajuda, eu sou muito grata a ele, muito grata mesmo. Porque eu quero um futuro melhor para o meu filho, entendeu? Não só para ele, mas para todas as crianças da periferia que precisam. Que não é fácil. Não é.